Pessoal, só para complementar aí bem rapidinho, eu sei que bastante gente aí tem estudado aí sobre inteligência artificial, como foco aí do que a gente faz nos canais aqui nas comunidades, é a Azuri, comunidade técnica Microsoft. Eu comecei recentemente a ter mais contato com o OpenAI, não tenho um conhecimento aí tão avançado ainda, estou estudando para isso. Vira e mexe, eu acabo fazendo algum conteúdo sobre Copilot, mas enfim, pessoal, só deixar registrado aqui mesmo, tem um treinamento aí, um Learning Path gratuito aí que vocês podem usar para aprender aí sobre o Azure OpenAI. Então, deixa eu mandar o link aí para vocês, pessoal, tem bastante coisa interessante. É da Microsoft, gratuito, claro, tem treinamentos pagos, tem ótimos treinamentos na Pluralsight, se eventualmente você acessa, se a empresa, alguém te dá direito a acessar o Pluralsight. No caso da gente, nós temos aí o MVP, né, que dá esse benefício, né, Diego? Mas, enfim, para ter aí o primeiro contato, eu acho que vale bastante a pena vocês fazerem esse treinamento aqui no Microsoft Learn. Detalhes, né, a AI-900 pede já sobre OpenAI, claro que ela não aprofunda, né, são perguntas bem básicas aí sobre conceitos de OpenAI, e só que a AI-102, né, que é uma prova antigamente que era focada nos Azure Cognitive Services, que hoje são chamados de Azure AI Services, né, ela, uma parte importante dessa prova já é baseada em OpenAI, então até fiz a renovação dela no começo do ano, não, né, foi agora em abril que eu fiz, né, abril ou maio, não lembro, mas já pediu bastante coisa aí de OpenAI, então eu acho que vale a pena aí vocês estudarem aí a respeito. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, pessoal, mas se você tem uma conta do Azure, eu acho que ele já não está mais pedindo aquele cadastro para liberar o uso do OpenAI, pelo que eu sei. Eu acho que não. Então só tomem cuidado aí, né, pessoal, se você conseguir começar a fazer operações muito pesadas com OpenAI aí, você vai ter uma cobrança grande, né, então usem aí com bastante moderação, parcimônio para não torrar dinheiro e crédito aí de Azure. Mas enfim, pessoal, vocês vão ter aqui, né, uma introdução OpenAI no Azure, vai estar aqui sobre utilizar aqui natural language, linguagem natural, né, linguagem corrida que a gente usa e que você interage com o Copilot, o chat GPT para o OpenAI. Pegar isso, interpretar e dar uma resposta satisfatória. Continuando sobre isso, engenharia de prompt, né, então você configurar o prompt para ele dar respostas mais adequadas, né, geração de código com OpenAI, dá para você criar aí seu assistente para gerar código, geração de imagens, né, aí finalmente essa parte aqui interessante porque é o tipo de coisa que você vai ver muito em empresa, se a empresa decidir aí pelo uso do Azure OpenAI, que é o Retrieval Augment Generation, que você alimenta com dados, de repente, da sua empresa e você usa daí um chatbot aí que foi treinado com esses dados para te responder, né, em questionamentos específicos. Então, para uma empresa, isso é o tipo de coisa excelente aí para o dia a dia, ok? E, finalmente, pessoal, essa parte aqui que é importante também, né, que envolve fundamentos aqui da IA generativa, né, então a gente sabe que você pode projetar eventualmente alguma solução de IA, né, e o negócio ter o que ele chama em inglês de bias, né, que são preconceitos. A gente não está falando assim, de repente, ah, um preconceito racial, muito embora possa acontecer, né, mas é você projetar, tomar cuidado, configurar corretamente para você ter um uso responsável e também para você não ter, gerar problemas aí, né, que podem até mesmo prejudicar aí a imagem da sua empresa, né. São questões importantes, vai ter o AI Tour esse mês, o Diego já está garantido, eu estou aí florando para que ele berem meu acesso, mas espero que ele berem, vai ser no final do mês em São Paulo, pessoal, vale participar, Satya Nadella vai estar lá, né, claro que ele vai estar no keynote, depois vai embora, muito provavelmente, né, Diego. Mas vale a pena participar, é uma experiência bacana. e aí o